Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vença a vontade divina em nome de todos do primeiro e último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fia-te. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vim de Espírito Santo, vim de por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é todo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 16 9 de agosto de 1923 Continuação do estudo 13 da Escolinha da Divina Vontade A vontade humana é trevas A vontade divina é luz Estava a meditar no santo querer divino E o meu doce Jesus, a apertar-me assim, começou a rezar junto comigo E depois me disse Minha filha, a vontade humana cobriu de nuvens toda a atmosfera De modo que densas trevas pairam sobre todas as criaturas E quase todas caminham mancando e tateando E cada ação humana que fazem Cada ação humana que fazem Sem a conexão da vontade divina Aumenta as trevas E o homem se torna mais cego Porque a luz, o sol da vontade humana Porque a luz, o sol da vontade humana É a vontade divina É a divina vontade Tirando essa luz Da divina vontade Luz não há para a criatura Agora quem obra, reza, caminha, etc Em meu querer Se eleva Acima destas trevas E conforme obra, reza, fala Assim rasgando estas densas nuvens Manda raios de luz sobre toda a terra De despertar a quem vive sob sua vontade Rasgando estas densas nuvens Manda raios de luz sobre toda a terra E desperta a quem vive A quem vive sob sua vontade E prepara os ânimos Para receber a luz O sol da divina vontade Por isso tenho tanto interesse De que você viva em meu querer Para que prepare um céu de luz Para que prepare um céu de luz Que enviando contínuos raios de luz Venha limpar este céu de trevas Que a vontade humana Que a vontade humana formou-se Sobre sua cabeça De modo que possuindo a luz De meu querer De modo que possuindo a luz De meu querer Possam amá-lo E meu querer amado Possa reinar sobre a terra Essas densas trevas O que é essas densas trevas Que a vontade humana forma A gente já fica imaginando Na nossa cabecinha A gente fica imaginando Que essas densas trevas Quando eu estou olhando Eu fico imaginando Trevas Trevas Escuro Uma coisa assim Uma pessoa andando no escuro Muito escuro Imagina mesmo o céu Aí quando ele fala de luz Na minha cabeça vem Claridade Luz Raios Sol O dia O sol Só que As palavras que ele usa aqui É para Se a gente ficar nessa Nessa Só nessa Nessa Imaginação que eu estou falando Pensando assim É escuro Trevas Aí você não consegue entender O que ele está falando O que ele está falando O que são essas trevas E o que é essa luz Ele quer dizer Que essa luz É o conhecimento A luz é o conhecimento A luz é o conhecimento É a verdade A luz é a verdade Deus é a verdade A luz é o conhecimento E as trevas A falta de conhecimento A luz A gente pode pensar a luz Estou lembrando Muitas coisas Que o Salvador Tomassini falou No retiro E falou muita coisa Muita luz Saiu De verdades Luz Verdades E tudo que Jesus fala Tudo que a gente medita Tudo que está No livro do céu É luz Tudo que está Na escola Da divina vontade É luz Tudo que está Aqui nos vídeos Que a gente faz Meditando No livro do céu Luz Aí ele falou Que o O que é o bem Ele explicando O que é o mal O que é o mal É a ausência de bem É a ausência do bem Que o mal Ele não existe em si Assim Não é uma coisa Que existe No sentido assim O que existe É o bem O mal é a ausência de bem O que é as trevas A ausência de luz Então as trevas Se a gente pensa assim A luz É o conhecimento A verdade O que é as trevas A ignorância Então as criaturas Elas estão Afondadas Na ignorância Ou então mentiras Mentiras A gente fala Minha filha A vontade humana Ah tá Lembrei Que estou Querendo falar Que Jesus Está pedindo Para a gente Prestar muita atenção No que ele fala E guardar O que ele fala Guardar no coração Tudo o que ele fala E aí Quando eu leio Esse trecho Esse trecho aqui Se eu não lembrar O que ele falou antes Eu não vou conseguir Entender nada Eu vou ficar A minha vontade A vontade humana Cobriu De nuvens A atmosfera Aí eu vou ficar pensando Só nos conceitos Aqui Na palavra Que ele está falando Só no No sentido literal No sentido literal Da palavra É isso Se eu ficar pensando No sentido literal Da palavra Que ele está falando Aqui Eu não vou entender Eu não entenderia Que a vontade humana Que essas trevas Que ele está falando Da vontade humana É ausência De luz É ausência De conhecimento Da verdade E que a divina vontade É a luz Esse céu De luz Que ele está falando Para a Luisa Não é o céu Mas de luz Porque Não é literal Sentido E para não entender Que é literal Sentido Eu tenho que lembrar De tudo Ele falou Na escola No livro do céu Ele já falou isso Várias vezes Na escola Quando ele fala De luz Ele está falando De verdade Conhecimento Não posso ficar No sentido literal Senão eu não vou entender E aí A gente tem que prestar Muita atenção No que ele fala Muita atenção Entender Que quem Se a gente Pensa assim Quem está falando Quando eu estou Ouvindo um vídeo Por exemplo Se eu estou Ouvindo um vídeo A escola Da divina vontade Um exemplo Ou lendo Uma mensagem Lá no grupo Ou Ouvindo um vídeo Eu tenho que entender Que quem está falando É Deus E que ele está Falando Você imagina Que ele está Na sua frente Conversando com você Ele está Na sua frente Mas na verdade Ele está mais Que na sua mente Ele está Em você Na sua mente Ele está Falando Com você Se você Não está Prestando atenção Imagina você Imagina você Imagina você Imagina que você Está em uma mesa Sentada Com uma pessoa Que você Ama muito Conversando com ela E ela está Falando 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 E você está Distraído Olhando para o outro lado Você está Mexendo no celular Você está A pessoa está Falando Imagina Imagina que essa Pessoa está Falando uma coisa Muito importante Ela está Abrindo o coração Para você Abrindo o coração Tirando do coração As coisas mais Sabe Que está lá Nas profundezas Do coração Da pessoa As coisas mais Íntimas Do coração Dela Ela está Falando E às vezes Ele está Chorando Ele está Sentindo dor Ele está Sentindo dor Ele está Chorando Está Desabafando Imagina uma pessoa Na sua frente Você conversando Com ela Ela desabafando Com você E aí você Não presta atenção Você está no celular Mexendo no celular Você está mexendo em outra coisa E a pessoa Na sua frente Olhando para você E você Não está Prestando atenção É isso que acontece Quando a gente está Ouvindo Um vídeo E não presta atenção Ah, mas eu não vejo Jesus Eu não estou vendo Jesus Eu não estou vendo Mas se você Não tiver essa fé Se você Não tiver Esse conhecimento Essa luz Não tiver na sua mente De que Ele está Na sua frente Falando Não, mas é só É só um vídeo Na internet Não é Um vídeo Na internet Não é Você tem que Sair do humano Tem que Ressignificar Tudo na sua cabeça Se você Não ressignificar Tudo na sua mente Você não Vai entender O que está acontecendo Você não vai guardar As coisas Por que você não vai guardar Porque você não dá Você não tem aquele amor Que não dá aquela importância Que você vê No humano E às vezes É uma coisa Muito sutil Na sua mente Que faz você ver Desse jeito Às vezes você não Não Não, mas eu não quero Ver assim Mas às vezes Lá no fundo Você não está entendendo O que está acontecendo Você não está entendendo Dessa forma Que Jesus está falando Que é ele Conversando com você Quando eu estou vendo Um vídeo Eu acho engraçado Às vezes eu estou vendo Um vídeo Né Estou Escutando um vídeo Assim Qualquer vídeo Aí eu tenho que pausar Aí eu tenho que pausar O vídeo Sei lá Alguém me chama Alguma coisa assim Eu tenho que pausar Eu na minha cabeça Eu peço licença Eu falo assim Eu vou parar um pouquinho Porque eu sei Que não é só um vídeo Que eu estou vendo Não é uma música Que eu estou ouvindo Do mundo E que eu pego E desligo Lá assim E vou embora Fazer outra coisa E nem lembro Mais o que eu estava ouvindo Não é assim Eu estava conversando Com a pessoa mais importante Da face da terra A pessoa mais importante Da minha vida O Criador O meu pai Eu estou conversando com ele Ele está falando comigo Ele está olhando Nos meus olhos E falando comigo Desabafando comigo Falando uma coisa Muito, muito, muito Importante Tudo que ele fala Tudo que sai dele É Meu Deus O que sai dele Uma palavra que sai da boca dele É ele Eu vejo ele falando Então se eu precisar Parar e falar Só um pouquinho Às vezes eu falo Às vezes eu só Assim Eu tenho essa consciência Às vezes eu nem falo nada Mas assim No meu coração Ele sabe Que eu Que a minha intenção Espera um pouquinho Porque eu já volto Tipo assim Licença Tipo assim Daqui a pouco Eu vou ter que parar Tipo assim Às vezes eu não falo Mas eu tenho essa consciência Não é uma coisa assim Pra mim Sem importância Se eu ter que parar o vídeo Pra fazer outra coisa Mas eu percebi Isso eu acho engraçado Engraçado não Isso é Não é assim Não é normal Porque geralmente Quando a gente tá vendo Um vídeo De outra coisa Sei lá De qualquer outra coisa Você não faz isso Você não faz isso Não é normal Fazer isso Mas eu sei Que é Deus Que tá falando Comigo E tá interagindo Comigo Então eu tenho que Se levar muito a sério O que ele tá falando Prestar muita atenção E aí você pensa Mas como que eu vou Guardar tudo isso Na minha cabeça É muita coisa Como que eu vou Guardar tudo Não tem capacidade De guardar tudo isso Não tem mesmo Quem guarda é ele Mas se ele vê Seu interesse Se ele vê Seu interesse Se ele vê Que você leva Isso tão a sério Que você não vê No humano Você vê só no divino Ele mesmo Que vive em você E é ele mesmo Que guarda A memória dele E aí É Vem falar outra coisa Esqueci Assim que ontem Eu li um trecho No livro do céu No volume 13 No volume 13 De Jesus falando Assim pra Luiza Ele tava falando Justamente De trevas Ele tava falando Das horas Que ele ficou Na prisão Que ele tava Num lugar Muito escuro Muito escuro Muito escuro Muito escuro E que lá O lugar que ele ficou preso É um lugar Tipo assim Uma masmorra Um porão Assim Eu entendi Que é mais ou menos Um porão Do palácio Lá do 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 Herodes Não lembro agora O nome Eu sei que ele tava Num lugar Que era tipo Um lugar Que era Um porão Que tinha Coisa assim Tipo Não sei se é esgoto No que falava Eu sei que era Um lugar Muito com Um mau cheiro Muito forte Com sujeira Muita sujeira E ele Era muito escuro Lá E ele tinha Acabado de sair Daquela Daquela parte Da paixão Que ele foi Mergulhado Naquele rio Naquele Naquela torrente Lá do cedrón Lá Que é uma água Nauseante Que é como se fosse Mesmo esgoto Água suja Muito suja Então ele tava Com o cabelo Todo molhado Daquela água suja Todo molhado Daquela água suja E ficou preso Desse jeito Aí ele falando Que o cabelo dele Tava todo no olho Na boca Não tinha ninguém Pra tirar Ele tava preso E nesse escuro E aí Essas trevas Representam Justamente Esse escuro Que ele ficou Representa justamente O homem No estado de culpa Que não enxerga nada Não vê nada Vive Tatiana Sem o conhecimento Aí sobre A vontade humana Ser trevas Jesus falou Nesse trecho No volume 13 e 29 29 de outubro De 1921 As penas que Jesus Tinha matou Tinha matado Queria limpá-lo Daqueles escarros Que eu tinha Sujado Mas enquanto isso Pensava Meu Jesus Minha vida Se deixou ver Como entre Densas trevas Nas quais Apenas se descobria Sua adorável pessoa E Solucendo E Solucendo Me disse Então ele estava Sozinho Nessas densas trevas E ele Solucendo Disse Filha Os inimigos Me deixaram Sozinho Na prisão Amarrado Horrivelmente E na escuridão Assim em torno De mim Tudo era Densas trevas Ó como Me afligia Esta escuridão Tinha as vestes Banhadas Pelas sujas águas Da torrente Do Cedrão Sentia Sentia a peste Da prisão E dos escarros Com os que estava Coberto Então ele estava Num lugar Com mau cheiro Muito mau cheiro Coberto de escarros E com a Água do Cedrão Água suja Nauseante Das torrentes Do Cedrão Tinha os cabelos Em desordem Sem uma mão piedosa Que os tirasse Dos olhos E da boca As mãos Atadas Pelas correntes E a escuridão Não me permitia Ver meu estado Ai de mim Demasiado doloroso E humilhante Ó quantas coisas Dizia este meu estado Tão doloroso Nesta prisão É a imagem Do homem No pecado Ele está sujo Atado Na escuridão É a nossa alma Sem Deus É a nossa alma Morta Para a vida divina Ele estava Preso E ai o que ele fala Naquele trecho Nesse trecho Que a gente está meditando A vontade humana Cobriu de nuvens Toda a atmosfera De modo que Densas trevas Densas trevas Pairam sobre Todas as criaturas E quase todas Caminham Mancando E tateando E cada ação Humana Que fazem Sem a conexão Da vontade divina Aumenta as trevas E o homem Se torna mais cego Porque a luz O sol Da vontade humana É a divina vontade Tirada essa luz Não há para a criatura Luz não há para a criatura Tirada essa vontade divina Luz não há para a criatura Então a gente está andando Nas trevas Sem a luz Da divina vontade Sem o conhecimento Estamos andando Estamos nas trevas As trevas Pairam sobre todas As criaturas Que não estão Que não tem esse conhecimento Da vontade divina Essa luz Da vontade divina Que não entra nesse ato Único De Deus Da vontade divina Que não troca de vida Que não troca de vontade Está vivendo nas trevas Esta luz Agora quem obra Reza Caminha em meu querer Se eleva acima Dessas trevas E conforme obra Reza Fala Se enrasando Estas densas nuvens Manda raios de luz Sobre toda a terra Uma alma Uma alma Agindo na vontade divina Que trocou Essa vontade De trocou De vontade Manda luz Para a terra Raios de luz Sobre toda a terra Para tirar Essa falta De luz Essa falta De conhecimento Foi o que Jesus fez Que Maria fez Que Luísa fez E que a gente Está fazendo agora Mandando esses raios De luz Para a terra Para as almas Por isso Tenho tanto interesse De que você vive Em meu querer Para que prepare Um céu de luz Para que Deus Continue mandando luz Através da nossa vida Da nossa mente Trocando de vida Com a gente A nossa vida Sendo dele Ele continua Mandando luz Para a terra Para todas as criaturas Trazendo a luz Trazendo a verdade Conhecimento Tirando as pessoas Das trevas Elas estão andando Tateando Pensa em todo mundo Andando Com os pés E as mãos amarradas Não consegue fazer nada E nas trevas Na escuridão Olhando para baixo Cabeça para baixo Aí Deus vem Através de nós Trazer a luz O conhecimento A verdade Por isso Tem tanto interesse Que você vive Em meu querer Para que preparem O céu de luz Que enviando Contínuos raios De luz Venha limpar Este céu de trevas Que a vontade humana Formou sobre sua cabeça Sobre a cabeça do homem De modo que Possuindo a luz De meu querer Possam amá-lo Possam amar A vontade divina Se você possui A luz Da divina vontade Você ama E meu querer amado Possa reinar Sobre a terra Então ele fala Então ele fala Aqui nesse trecho Da Que Ó Sobre as três horas Com estas três horas Quantas coisas dizia Este meu estado Tão doloroso Então ele falou um pouco Sobre isso O que diz Este estado tão doloroso De Jesus Preso No lugar Com mau cheiro Na escuridão Na prisão Estive três horas Com isto Quis reabilitar As três idades Do mundo A da lei natural A da lei escrita E a da lei da graça Queria libertá-los A todos Jesus quer libertar A gente das leis Está vendo? Da lei natural Da lei escrita E da lei da graça Da redenção Ele quer Que a gente evolua Para esse tempo Da santificação Queria libertá-los A todos Reunindo-os A todos juntos Reunindo-os A todos juntos E dando-lhes A liberdade De meus filhos Os filhos Não têm leis Os filhos Vivem com a vontade Divina Que é a mesma Vontade de Deus Que já é perfeita Que não precisa Seguir a lei Isso às vezes É muito complicado A gente entender Como assim Ele quer que a gente Viva sem lei Sim A lei É para os brutos Pensa assim Por exemplo Uma lei Que não tem sentido Nenhum Pensa comigo Que não tem sentido Se a gente Se a gente ama Se a gente vive Totalmente na ordem Não precisava Ter lei Aqui o trecho Fala sobre A vontade divina Ser luz E a vontade humana Ser trevas Eu peguei esse outro trecho Aqui que a gente Está saindo Acabar meditando Outro trecho Mas tudo é luz É luz Já que ele está Falando aqui De lei Vamos entender Por que Que não precisa Ter lei Pensa um exemplo Bem simples Ontem meu filho Estava Estava Entrou no carro E não colocou O cinto De segurança E ele falou assim Mamãe O carro não está apitando Então eu não vou Colocar o cinto Eu não preciso Colocar o cinto De segurança Porque o carro Não está apitando Ele não viu Porque o carro apita Fica fazendo um barulho Insuportável Se a gente não Colocar o cinto E aí eu falei Filho Não é porque O carro não está Apitando Não é porque A polícia Não está aqui Para multar A mamãe Que você não Precisa colocar O cinto O cinto De segurança É para a sua Segurança Porque se a mamãe Frear Bruscamente Ou se tiver Uma batida Você vai se machucar O cinto É para isso Nem precisava Ter a lei De trânsito Falando que a gente Eu tenho que usar Cinto Que se não usar A gente paga Multa O carro não Precisava apitar Isso já devia Estar em nós A gente devia Nós mesmos Usar o cinto De segurança Por causa De ser Segurança Somente Por isso Devíamos Usar o cinto Não precisava Ter uma lei Falando que é Para a gente Usar o cinto E que se não usar Tem que pagar Uma multa E não sei o que E o carro Tem que apitar Não Se a gente Vivesse ordenado Precisava dessa lei Essa lei Não tem lógica Aí eu fui Eu falando isso Para o meu filho Aí ele ficou Ele entendeu Ele é uma criança Ele entendeu Aí ele colocou O cinto Aí Eu fiquei pensando É isso né senhor Fiquei conversando Com Deus É isso Precisava de lei Para eu te amar A lei Precisava de um mandamento Para eu te amar Por exemplo Isso devia ser Natural Em mim É isso que ele quer Que seja natural Precisa ter uma lei O primeiro mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas Mas isso já não é óbvio Lógico Eu não fui criada Para isso Precisava de uma lei Falando isso Não matar Precisava de lei Falando para eu não matar Se eu sei Que todo ser humano Foi criado Em mais semelhança De Deus É Isso devia ser natural É Era natural Só que nós Perdemos a vida divina Com a vida divina Isso O amor Se torna algo Natural Em nós A obediência É natural Não precisa de lei Falando Não Não pode Blasfemar Como é que fala É Não levantar Falso testemunho Eu não quero levantar Falso testemunho Contra ninguém Isso é É natural Quando você tem A vida divina Não precisa ter uma lei Falando que você não precisa Você não pode fazer isso Então é por isso Que Jesus está falando Libertá-los de todas as leis Liberdade dos meus filhos Eu não preciso de lei Porque Eles vão ser naturalmente bons Naturalmente santos Porque eles vão ter a minha santidade Ele fala Eu criei a criatura Para poder É Unicamente Para viver Com a minha vontade E a Eu Nesse relacionamento De amor Que é só É sempre entre dois A santidade É sempre Deus E a criatura Sempre Dois Ele doando a santidade E você recebendo a santidade Então seria natural Meu filho naturalmente santo Porque Ele vai ter a minha santidade Não precisa de lei É isso Com três horas Quis também reabilitar As três idades do homem A infância A juventude E a velhice Quis reabilitá-lo Quando peca por paixão Também Outro significado Um dos significados Libertar da lei Da lei escrita Da lei da graça E da lei E da lei Da lei natural Da lei escrita E da lei da graça As três horas de prisão Três leis Quis libertá-los também Das três Quis também Reabilitar as três idades Do homem Infância Juventude E velhice Também quis reabilitá-lo Quando peca Por paixão Por vontade Por obstinação Três coisas Paixão Vontade E obstinação Ó como a escuridão Que via em torno De mim Me fazia sentir As densas trevas Que produzem a culpa No homem Tá vendo? Por isso que eu lembrei Desse trecho Que ele me fez lembrar Desse trecho Que complementa o outro Das densas trevas Que pariam Sobre toda a humanidade É a culpa Então as trevas Então as trevas Que ele estava lá Nessa prisão Fazia ele sentir As densas trevas Que produz A culpa no homem Ó como chorava Ele dizia Ó homem São tuas culpas As que me lançaram Nestas densas trevas As quais sofro Para te dar a luz Então ele sofria Jesus sofrendo Ele sofrendo Na pele Ele sofrendo Essas densas trevas Ele pedia a luz Ele se compadecia Ele sentia na pele O que é ficar nas trevas E pedia a luz Ele se colocou No nosso lugar E sentiu A dor que a gente sente De viver sem ele De viver nas trevas Ele sofreu Essas trevas Para nos dar a luz São tuas infâmias Que assim me contaminaram As quais a escuridão Não me permite sequer ver Olha para mim Sou a imagem De tuas culpas Tá vendo É isso aqui Se quiser conhecê-las Pode usá-las em mim Você quer conhecer O que é a culpa Olha para Jesus Ele é a imagem De nossas culpas Ele na escuridão É a imagem Da nossa alma Na escuridão Ele sujo É a imagem Da nossa alma Suja Ele no lugar Insuportável Com cheiro insuportável É a imagem Do ambiente De pecado Que a gente está No mundo Do pecado Das trevas É o estado Das almas Olha para a cruz Olha para a paixão De Jesus Você vai ver O estado Das almas Na culpa Dilaceradas E ele sofreu Tudo isso Para devolver Para a gente A vida A luz A santidade A beleza Também deve saber Que na última hora Que estive na prisão Despontou Alvorada Ele estava No escuro Estava à noite De madrugada E amanheceu o dia Enquanto ele estava lá E pelas fissuras Entrou algum brilho De luz Então começou Tipo Uns buraquinhos Que tinham na parede Alguma frestinha Da porta Começou a entrar A luz Esse trecho Que complementa Muito o outro Porque ele falou Por isso Tem tanto interesse Que você viva Na minha vontade Para trazer Esses raios De luz Para as trevas Que estão Na terra Nas almas Então pelas fissuras Entrou algum brilho De luz Olha como Como respirou Meu coração A poder me ver Meu estado Tão doloroso Mas isto Significava Quando o homem Cansado Da noite Da culpa A graça Como alvorada Se põe em torno dele Mandando-lhe Resplendores De luz Para chamá-lo Por isso Meu coração Deu um suspiro De alívio E nesta alvorada Te vi Minha amada Prisioneira A quem Meu amor Devia estar Neste estado E que não Me terias deixado Sozinho Na escuridão Da prisão Mas esperando A alva Aos meus pés Esperando A alva Aos meus pés E seguindo Os meus suspiros Chorarias comigo Na noite Do homem Isto aliviou-me E oferecia A minha prisão Para te dar A graça De me seguir Então o que Que é a graça Que ele fala Olha pra você ver Ele estava lá Na prisão No escuro E ele não conseguia Ver o estado Que ele estava Imagina que uma pessoa Está toda suja Ela está suja O cabelo Está todo desalinhado Ela está toda suja Cheio de Ele estava Todo cheio de escarros Ele estava sujo Muito sujo Só que o lugar Estava tão escuro Que ele não conseguia Se ver Ele não conseguia Ver o estado Que ele estava Ele não conseguia Ver a situação Que ele estava A sujeira Que estava nele Porque ele estava No escuro E aí assim que começou A entrar a luz O sol nasceu Começou a entrar Uma fresta Um raio de sol Bem pequenininho Lá onde ele estava E o lugar Ficou claro Ele conseguiu olhar Para ele E ver que ele Estava sujo O que que acontece Com a alma A alma É a imagem Do que acontece Com a alma É isso que ele está Falando aqui A alma está no pecado No pecado 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 Mas horrível Está cheia Está toda suja Toda suja Muito suja Muito suja Num lugar horrível Cheio de verme De barata De tudo quanto é coisa horrível Ela está vivendo Num ambiente terrível Só que lá está escuro E ela está cega Ela não consegue ver Que ela está nas trevas Aí vem a luz E mostra É a hora que a graça Vem na mente Da pessoa A luz Vem na mente Da pessoa A alma está em pecado Está nas trevas Só que ela não vê Que está A graça Vem despertar A consciência dela Para ela ver Que ela está Nas trevas Se a pessoa Se a graça De Deus Não vem Na mente Da pessoa Na alma Da pessoa Mostrar Que ela está Nas trevas Mostrar Que ela está No caminho A realidade Ela não vê E o que que é Essa graça É o conhecimento Você fala Com a pessoa Você mostra Para ela Como que está A situação Ilumina Ilumina A situação Ela fala Deus mostra Para ela Deus mostra A situação Está assim Nossa Eu não estava Vendo Estava assim Agora eu vou Corrigir Então é isso Olha Como ele ficou Feliz Na última hora Despontou A alvorada E pelas fissuras Entrou algum Brilho de luz Então esses Brilhos de luz É o conhecimento É a graça De Deus Como respirou Meu coração Ao poder me ver Meu estado Tão doloroso Só consegue ver O estado Tão doloroso Que a gente está Se vier a luz De Deus E falar Então às vezes Você está Quando vem As correções De Deus Por isso que fala As correções É uma bênção De Deus Uma graça Porque a gente Está vivendo Na nossa comunidade Correções É o brilho Da luz Chegando Para poder mostrar O estado Que a gente está Se Jesus Não vier Não falar A gente não vê O estado Que está A nossa alma E como que eu vou Corrigir Se eu não sei Que está ruim Como que eu vou Corrigir Deve saber Que na última hora Da prisão Que despontou Pelas fissuras Entrou algum Brilho de luz Ó como respirou Meu coração Ao poder me ver Meu estado Tão doloroso Mas isso significava Quando o homem Cansado Da noite Da culpa A graça Como alvorada Se põe em torno Dele Então vem a luz De Deus Em torno Dessa alma Dessa alma Dessa alma Que está Na culpa A gente Fica cansado A pessoa Fica cansada Dessa noite De trevas Aí vem a graça A graça Ele põe em torno Dele Mandando-lhe Mandando-lhe Resplendores De luz Para chamá-lo Manda Resplendor De luz Para chamar Para chamar A atenção dele Ó o negócio Tá feio Você tá desse jeito Você não tá vendo Se não vem O resplendor De luz Da graça Você não vê O estado Que você tá E você continua Nas trevas E não vê Que tá precisando mudar Por isso Meu coração Deu um suspiro De alívio Né Então Então é isso Não vou ler O trecho O trecho todo Mas É Tem muita coisa Pra falar Sobre isso Né De Da vontade Humana Ser trevas Da vontade Divina Ser luz Aí essa última Parte aqui Que ele fala Assim ó Por isso tem Tanto interesse De que você Vive em meu querer Para que prepare Um céu de luz Que enviando Contínuos raios de luz Venha limpar Este céu de trevas Que a vontade humana Formou-se Sobre a cabeça De todos Que você seja Luz pro mundo E como a gente Tá vendo Hoje lá no grupo As 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 luzes Que Que o arvalho benéfico Chega até no céu Chega no céu Nas almas Que estão no céu Não só aqui na terra Por isso tem Tanto interesse Que você vive Em meu querer Para que prepare Um céu de luz Que enviando Contínuos raios de luz Venha limpar Este céu de trevas Que a vontade humana Formou sobre sua cabeça De modo que Possuindo a luz De meu querer Possam amá-lo Então é que Que a vontade humana Formou sobre a cabeça De todos E aí De modo que Possuindo a luz De meu querer Possam amá-lo E meu querer amado Possa reinar Sobre a terra E aí Que esses raios de luz É o que? É o conhecimento Conhecimento Aí ele falou Uma coisa que é interessante Sobre isso De você falar Do que você tá aprendendo De você ser essa luz Formou esse céu de luz De conhecimento Para todas as almas Não ficar só pra você Porque isso é É ser avarento Você forma esse céu de luz Para iluminar Todo Todas as almas Passado Presente Futuro E se você não faz isso Se você não tem Esse mesmo interesse Que Deus tem Você é avarento Ele vai falar assim Minha filha Foi no volume 13 também Todos são avarentos Comigo Mesmo os bons Quanta avareza Tem comigo Quantas restrições Quantas coisas Não manifestam Do que eles digam E compreendem de mim E tu quantas vezes Não és avarenta Comigo Quantas vezes Não escreve O que te digo Ou não o manifesta É um ato De avareza Que faz comigo Porque cada conhecimento A mais Que se tem de mim É uma glória E um amor a mais Que recebo Das criaturas Por isso Seja atenta E seja mais liberal Comigo E eu serei Mais liberal Contigo Então se você Não manifestar Não formar Esse céu de luz Na sua alma Pra poder manifestar Para as almas Você não está Fazendo Você não está Nesse ato De Deus Da vontade De Deus Que a vontade Dele é que Todos conheçam Esse céu Esse sol Que está formando Esse céu É para iluminar O passado Presente Futuro Amém Fiat Jesus Eu confio Em vós Amém